Fala aí galera, tô trazendo aqui a CPK de algumas faces aí para o patch 2017 aí certo? Se vocês aí tem interesse pessoal já sabe, vou tá deixando aí o link na descrição do vídeo para que vocês possam tá baixando. Vai vir aqui pessoal zipado em uma parte, eu vou tá extraindo certo? Beleza pessoal, surgiu a pasta aqui, vou tá entrando nela, vou tá aumentando aqui a tela Vou tá entrando aqui pessoal, na primeira pasta aqui, a primeira pasta é da imagem do start screen aí certo? Das faces, então se você quer pôr essa imagem aí logo quando abrir seu patch aí você pode tá pondo Eu vou tá pondo aqui certo? Eu vou tá copiando a CPK aqui ó, copiar Eu vou tá vindo aqui onde meu patch tá instalado, já até abri a pasta aqui para facilitar a instalação Vou tá entrando aqui na pasta download e vou tá colando aqui dentro A instalação aí eu vou tá fazendo no profissional patch aí certo? Se você tiver aí algum outro tipo de patch também é compatível, desde que você saiba tá instalando aí beleza? Vamos tá aqui voltando novamente na CPK certo? Vamos tá saindo daqui Vamos tá entrando aqui na próxima pasta Vou tá copiando aqui a CPK da imagem aí ó, certo? Como eu já abri aqui a pasta do meu patch ó, vou tá deixando ela reduzida aqui ó Eu vou tá copiando aqui a CPK e vou tá jogando aqui dentro da pasta download Beleza, eu vou tá voltando aqui novamente ó, vou tá entrando na próxima pasta aqui Vou tá copiando novamente a CPK aí ó, copiar Vou tá vindo aqui novamente no diretório do patch, dentro da pasta download e vou tá colando aqui dentro Vamos entrar aqui na próxima aí ó, copiar Novamente, mesmo processo ó, cole dentro da pasta download Vamos ver aqui a próxima, vou tá copiando aqui ó, copiar Jogando aqui dentro da pasta download Bom pessoal, foi colado aí certo? É, agora vamos tá aqui utilizando o dp file list que é preciso aí pra que essa CPK seja adicionada no jogo aí, beleza? É, eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo ó, após baixar você extraia É, execute o setup como administrador Beleza pessoal, aqui vamos tá direcionando lá pra aquela pasta download que a gente acabou de colar a CPK dentro, beleza? Você vai tá vindo aí onde se encontra o seu patch, ó Vai procurar a pasta de origem do patch aí Vai tá dando um clique em cima da pasta download Ok Beleza pessoal, foi selecionado aí certo? Se você for instalar aí no profissional patch É, vou tá fazendo aqui uma sequência, peço a vocês aí que faça igual pra não haver problema no patch aí, beleza? É, vou tá marcando aqui dt80 1.00e Dt80 2.00e Dt80 3.00e Vou tá marcando aqui agora Pets Kits Acessórios Faces Agora aqui embaixo pessoal, já começa a sequência das faces aí que a gente adicionou, beleza? Agora marque aqui o Start Screen, ó Que a gente pôs, beleza? Pronto pessoal, todas as faces que a gente adicionou aí vai ser abaixo das faces do profissional patch, beleza? Primeiro vem as faces do profissional patch, depois você marca essas que a gente acabou de pôr, beleza? Agora marque aqui Estádios Logos Menus Minifaces Refere Update 3.1 Update 3.2 Update 3.3 Update 3.4 E aqui vou tá marcando aqui por final os mods que eu pus aí, beleza? Essa é a sequência aí, em seguida põe aqui não DLC Vou tá dando um clique aqui nessa opção vermelha, ó As faces foi adicionada no jogo, vou tá entrando aqui no jogo pra mostrar aí pra vocês Assista ao vídeo, deixe seu like aí no vídeo pra tá ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra tá sempre atualizado de patches e gameplays Valeu e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau